Naomi Woods é o nome artístico de Elissa Alexis, é uma linda atriz de filmes adultos profissional e modelo que nasceu em 1 de junho de 1996, na Flórida, Estados Unidos. Atualmente ela está com 25 anos de idade e sua altura é de 1,65m. Não se sabe muito sobre ela antes de 2015, ano em que ela decidiu entrar na indústria adulta aos 19 anos de idade. Com sua beleza e carisma, Woods é muito conhecida na indústria e em janeiro de 2017, ela estampou a capa da revista Penthouse e milhares de outras capas de revistas famosas do mundo adulto, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Como atriz, Naomi Woods já atuou em mais de 160 filmes, trabalhando para várias produtoras consagradas da indústria, como a Bang Bros, Brothers, Girlfriend Films, Realty Kings e muitas outras. Segundo informações, Naomi tem um patrimônio líquido estimado de mais de 2 milhões de dólares. Gabi Carter, nome artístico de Ayla Jolie Overton, é uma linda atriz de filmes adultos profissional e modelo que nasceu em 4 de agosto de 2000, em Austin, Texas, Estados Unidos. Atualmente ela está com 21 anos de idade e sua altura é de 1,70m. Carter começou a trabalhar como recepcionista em vários restaurantes em sua cidade natal, antes de entrar na indústria adulta. Após responder a um anúncio de trabalho publicado pela Matrix Models, Gabi mudou-se para a Califórnia, onde iniciou sua carreira como atriz, estreando na indústria em abril de 2019, aos 18 anos de idade. Em 2020, Gabi recebeu suas primeiras indicações no circuito da indústria adulta profissional, destacando-se pelo reconhecimento nos prêmios AVN e no prêmio X-Biz de Melhor Nova Atriz. Ela já atuou em mais de 230 filmes e também estampou várias capas de revistas famosas do mundo adulto, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Segundo informações, Gabi e Carter têm um patrimônio líquido estimado de mais de 2 milhões de dólares. Curtiu o vídeo? Então dá uma ajudinha para o canal deixando aquele like bacana, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Beleza? Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus